Olá pessoal, neste vídeo eu quero apresentar para vocês a ração Equilíbrio Grey Free Raças Médias e Grandes Cães Adultos Este é um alimento completo para cães adultos de 1 a 7 anos de idade É rico em ácido graxo IPA e DHA que atua na saúde e na beleza da pelagem do seu cão Atua também no desenvolvimento cognitivo e ainda tem ação anti-inflamatória É formulado para auxiliar na saúde das articulações através da atuação da condroitina e glicosamina Esta receita conta com mandioca, que é um carboidrato especial de altíssima digestibilidade E pode ser encontrado em embalagens de 1,5 kg e 12 kg